Do outro lado, Vasco de Sousa com dificuldades também para controlar nesta relva. Kizera não, Kizera tem contrato de terrenos que lhe tem viabilizado e está ele na cara do golo. E o golo do académico de Viseu no início praticamente desta segunda parte. É um grande golo para Kizera. Estava de facto a ser um dos mais agitadores. Encheu o pé esquerdo para fazer o golo da vantagem. Abraão Marcos, jogado para Sidney Tavares, tenta ganhar a linha de fundo. Sidney Tavares e há penalti assinalado a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. Está aqui uma grande oportunidade para uma equipa se restabelecer no marcador. Zé Pedro. Aguardar aqui um pouco, fazer um compasso de espera agora sim vai avançar. E falha a possibilidade do empate no Fontelo. Pode ser um momento absolutamente marcante para o jogo. Porto ainda à procura de um golo no Fontelo. Vasco a Sousa e aí está uma flagrante oportunidade. E o golo! É o golo do empate para uma equipa nos pés do outro central da formação Mazuli Branca. João Marcelo faz o golo que agora sim empata a uma partida o Académico de Viseu, Futebol Clube do Porto. De uma infelicidade acaba por resultar uma felicidade para o Futebol Clube do Porto. Tenta André Almeida ali ao primeiro posto necessariamente para um desvio. E o arremate é de Jonathan Toro. Dificuldades para os centrais do Porto controlarem. E pede-se penalti. O arco de sinal. A penalti a favor da equipa do Académico de Viseu. Terá sido competido por Runier pelo guarda-redes. Eu creio que não. Eu creio que é um defesa que está com o Arthur Chaves. Mas já desafiou a Runier. Agora vai fazê-lo de uma forma mais vincada ainda. Avança e Runier ainda uma segunda hipótese para uma recarga. E há falta ofensiva da equipa do Académico de Viseu. Com o Devaro gira por trás e agora aqui o... Yuri. Já a mostrar-se Yuri. E aí está o segundo golo da equipa do Académico de Viseu. É para Yuri ou por leitura até o alto golo do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Mas é uma grande investida de Yuri Araújo no corredor esquerdo. Com a equipa do Académico de Viseu a chegar agora sim à frente do marcador. Praticamente em cima do minuto 90. A ser conformado agora por João Marcelo, Runier... Acontece, há pouco teve muito bem o Runier. Agora esteve mal. Portanto, com isso o Académico de Viseu faz aqui o segundo golo. Concretiza a ameaça de há pouco. Rodrigo Ferreira a ver agora cartão amarelo. E praticamente em cima dos 90. É, o número 76, Diniz. Lançamento para o Académico de Viseu. Ui, ui. Agora há uma reação de Marcos. E vem lá mais um cartão vermelho. É, mas é que isto foi uma questão. Eu estou exatamente do lado oposto.